E o people lá na zona, tudo atento a manter o abrigo Falas, levas, tapona, ematoma, põe-te de castigo Dava pra dar um giro, arejar a cabeça pela duga Mas gasolina tão cara, tive que adiar a minha fuga People, diz-me como é que estás, eu não sei se estou tão bem assim Mas obrigado por perguntar, já significa muito pra mim Não estou camuflado, eu estou com olfato, livre é um facto Só pela bondade, a mental vontade fica do meu lado O tempo é contado, o mundo é macabre A vida é bela, tu luta por ela e toca que eu abro Um brinde à sequela e à liberdade, a fome pela guita que nos tem matado Eu tenho a bondade, eu sei da gaveta o resultado A vida é injusta, dizem que a minha há pela paz Mas andam de fuscados Eu não sei mulligan, trago na pente Chegam sim mulligan, rasgo-te agente Tipo pay-pa-man, people te sentem e é que a quinta chega já aceita o plano Vem o rock nas linhas, batem tipo mosh, mosh Se for nas minhas, tipo onda de fosh, fosh O estar é quem termina, espero que te vices Dá falta pida nas grandes superfícies E te preocupado com o que o outro dices Demonstra uma nova parte e vai-nos comer logo desde o início E às vezes não é preciso fazer uma cena desse género É não dramatizar É uma questão só de diva, you know? Let's go! Aqui toda a gente te vê, mas nem sequer admitem porquê Tipo tempo que tá num VTV, tipo tempo que tá num VTV Tipo para quieto O people do meu lado, põe fé Sei que tu não estás tão certo Sei que tu não vais a pé Tu tá boleia, coisa tão feia Porra, meu mano, sei quem bromeia Fuck assembleia, causa o que aceia Motivo, os toques da melhor cadeia Hey, ah, hey Hey, ah, hey E o people lá na zona, tudo atento a manter o abrigo Falas, levas, tapona, emma, toma, ponte de castigo Tava a batar um giro, arejar a cabeça, platuga Mas gasolina tão cara, tive que adiar a minha fuga People diz-me como é que eu tô Acredita, eu tô tão bem Eu sei pra onde eu vou E leva comigo mais alguém Hey, hey E leva comigo mais alguém Hey, hey, yeah E leva comigo mais alguém Hey, hey, yeah Leva comigo, leva comigo, leva comigo Hey, yeah Leva comigo, leva comigo, leva comigo Hey, yeah Leva comigo, leva comigo Leva comigo, leva comigo Leva comigo, leva comigo Leva comigo, leva comigo Leva comigo, leva comigo